Seus meia-dos, como é que estamos? Como é que estamos? Como vocês puderam ver, estou de volta com o Polo. Foi, digamos, um parto difícil. Foi um parto difícil porque demorou muito tempo até ele estar concluído. Que ainda não está, ainda não está total, digamos assim. Mas a primeira fase já está feita. Eu vim agora até com o Pedro da KPC para ele me colocar o fecheiro de origem porque, lá está, o carro agora tem que fazer rodagem porque ele levou tudo de novo. Daí o tempo de demora porque acabei por ter que refazer tudo. Eu quando digo tudo, é... Teve que levar tudo de novo porque não estava em condições e eu agitava uma coisa, avariava outra, depois avariava outra, agitava outra e andava sempre ali. Acabei por ter que refazer o motor todo. Eu refiz o motor todo e então teve que levar muita coisa nova. Muita coisa nova não, levou tudo de novo. E quando digo que não aproveitei nada, não aproveitei mesmo nada. O carro até, desde o motor arranca, alternador, transmissões, tudo que seja falls e essas coisas todas, levou tudo de novo. A nível de motor foi todo revisto, desde colassa e bloco retificado, até foi na FAM motor que eu mandei fazer. Vou-vos deixar até, se vocês quiserem, uma retificadora que trabalha top. Deixo no link da... Vou deixar. Aliás, eu vou falar de mim algumas pessoas, se me esquecer de algumas, eu peço desculpa, mas houve várias pessoas intervenientes neste processo. Uma das mais... Uma das principais... Ele sabe quem é, eu quero agradecer-lhe imenso, mas ele não quer aparecer ou não quer se identificar, ele sabe quem é e eu não me canso de agradecer. Ele tem sido uma ótima pessoa e sem ele isto não podia ser possível. Ele sabe quem é, portanto... Como eu estava a dizer, eu vou deixar nas inscrições muita malta interminente neste processo. A que ajudou, diretamente ou indiretamente, quando eu digo ajudou, muitas vezes, às vezes com dicas e isso, que isso é sempre... é sempre uma mais-valia. Desde... É como eu vos disse, levou tudo novo. Retificar a colaça, levou tudo que me dá na colaça, levou tudo e mais alguma coisa, levou segmentos, bombas de águas, já nem me lembro sequer, foi tudo, foi tudo, desde até uma simples bareta de óleo que teve que levar, que a que estava partida, os pedantes todos, seja pedantes de... de tudo, de caixa, os pedantes todos que tinha que levar, levou bronzes, bronzes de tudo, pá, malta, teve que levar tudo, entendem? Eu já tenho o carro há alguns dias, e pronto, estou a fazer, estou a andar muito com o carro, para fazer quilómetros, para fazer rodagem. Levou... rádio de águas, intercooler, levou tudo novo. Até um ventilador, levou novo. Isso foi uma oferta, também, de uma pessoa, porreiraça, Ricardo, grande abraço mesmo, está lá meu filho. Pá, e depois houve algumas peças, que foram... Olha, vamos fazer assim, vou parar o carro, vou vos mostrar o cofre, vou vos mostrar o que é que me foi dado, e mostrar o serviço que está feito, certo? Até já! Já lhe dei uma lavadela, já aparece outro, lavadinho. Aqui o cofre, acho que está um serviço, espetacular, está um serviço, pá, que eu acho, modo race, mas ao mesmo tempo clean. Vamos aqui, tentar tão rapidamente, mostrar algumas coisas, que me foram dadas, enviadas, essas coisas todas. e como eu vos disse, começamos, aqui. Esta é a barba de regulação de gasolina, foi o meu amigo Marcel, de abstratos, toda a malta que eu vou falar, deixar no link das descrições. O meu amigo Marcel, de Viana do Castelo, por exemplo, filtro de ar e barra, foi a botica automóvel, por exemplo, esta pecinha aqui, foi enviada, isto é material que já foi enviado há muito tempo, malta, só que eu só agora é que consegui montar tudo, só agora que eu tenho que rolar, por exemplo, esta pecinha aqui foi enviada, já há bastante tempo, pelo Tiago, da TN Motorsport, no qual eu também mando-lhe um grande abraço, que ele tem, já fiz um negócio com ele, e ainda não consegui ir buscar à terra dele, a Coimbra, porque o Paulo vai levar o interior, em condições, e eu fiz negócios com ele, ainda não tive a possibilidade de ir lá buscar, por exemplo, esta borboleta, foi outro Tiago que me enviou, rapaz 5 estrelas, enviou-me não, veio-me trazer pessoalmente, um rapaz 5 estrelas, opa, mais uma vez obrigado, aqui, este ventilador, da Cepal, do melhor que pode haver, foi Chorrasqueira Trocatense, que me arranjou, este, este ventilador, de resto, o motor foi todo revisionado, tudo, pah, levou tudo, mais alguma coisa, feito pelo Lip T40, parte da mecânica, e foi ele que fez, e atorou-me, e fez, pah, um serviço, espetacular, aconselho, a malta, de T40, e não só, o rapaz é top, humilde, e trabalha bem, a parte dos coletores, vocês já sabem, a parte dos coletores, tubagens de IC, com esta qualidade, aplicação de IC, está aqui o IC, dá aqui, as tubagens, com esta qualidade, desmaiado, aqui, do Pedro, da PR Design, all catch can, essas coisinhas todas, centralina, aqui desmaiado, está a cargo, do, do Pedro, da AKC, neste momento, está original, e pronto, malta, é só assim, isto rápido, sem, sem muito lenga-lenga, sem muito choradeiro, hum, está aqui, espero que dure bastante, hum, agradeço a todos, vós, que me apoiaram, e que incentivaram, a continuar com o Polo, o Polo, sem sincero, tive muitas vezes, hum, para desistir, e mandar isto à Faba, porque as coisas, não correram bem, o carro vinha todo roto, pá, e tive muitas vezes, para parar, e mandar isto, tudo à Faba, como estava a dizer, mas tive o apoio de vocês, e o apoio de uma pessoa especial, ela sabe quem é, pá, não me caso de agradecer, hum, pá, é isto, hum, nem sempre corre como, como a gente quer, mas pronto, está aqui, fazer a rodagem, andar nas calmas, o avião, dois, é este, e aquilo que está a passar, fazer a rodagem, andar nas calmas, fazer uns bons quilómetros, ver se está tudo direito, e depois, ir outra vez ao Pedro da KC, levar um fecheiro mais agressivo, a fazer pressão ao homem, e, para derreter pneu, espero em breve, já andar com outro fecheiro, depois levá-lo ao banco, ver como é que estão as coisas todas, espero que, não volta a dar problemas, principalmente tão cedo, pá, isto pode dar problemas já amanhã, os carros novos dão, pá, um carro refeito, também dá, pá, vamos ver se desta vez tenho sorte, tenho muita coisa para fazer, como vos disse, tenho para-choques para trocar, interior para trocar, fazer trabagem, pá, depois fazer a rodagem, é voltar a levar com o fecheiro ao homem, e começar a curtir, aí com vocês, certo, umas reações, pá, uns traque de eis, umas provas de arranque, essas coisas todas, certo, bom, vídeo rápido, espero que tenham curtido, daqui do cofre, eu acho que está um serviço, clean, race e clean, ao mesmo tempo, aquilo que eu sempre que o curti, olha que top, um abraço, fiquem bem,